Sabe quem é não porra, é o funk da quebrada J.P.T.R.O. 10 ciúmes do meu robocop Me manda embora mas a lag sofre Me liga pra pra perguntar na onde eu tô Cê rumo no parque do robô Acelerando o bololô e vou que vou Eu tô tranquilo dessa vida de caseiro Bem resolvido, aproveitar, curtir o mundão, ficar solteiro A cama ainda tem meu cheiro Nós dois debaixo do chuveiro Vai vingar só na lembrança Nós dois debaixo do chuveiro A cama ainda tem meu cheiro Vai vingar só na lembrança Espera sem dar daqui de pé você se cansa Espera sem dar daqui de pé você se cansa Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo É só ritmada É só ritmada Figura só pancada Sabe quem é não porra? É o funk da quebrada Teste do chuveiro Teste do chuveiro Vai vingar no bololô e vou que vou Eu tô tranquilo dessa vida de caseiro Bem resolvido Bem resolvido, aproveitar, curtir o mundão, ficar solteiro Maiara A cama ainda tem meu cheiro Vai vingar só na lembrança Espera sem dar daqui de pé você se cansa Mais dois debaixo do chuveiro Na cama ainda tem meu cheiro Vai vingar só na lembrança Espera sem dar daqui de pé você se cansa Espera sem dar daqui de pé você se cansa Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo